Olá, queridinhos do meu coração. Aqui é Rosiane Ribeiro. Hoje eu vim fazer uma coisa bem diferente aqui com vocês. Toda vez que a gente sai, né, a gente passa alguma coisinha no rosto pra poder dar aquela tapeadazinha. E hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como é que eu faço quando eu vou sair, cantar e tal, vou pros lugares, né, que eu mesma tenho que me maquiar. Então eu vou mostrar uma maquiagenzinha bem básica, bem basiquinha mesmo, gente. Olha só, eu tenho essa bolsinha que ela é uma bolsa simples, prática, tem três divisórias, três. Aqui tem as minhas baguncinhas. Minha maquiagem toda tá aqui dentro, tem mais nada, só tem isso aqui. É o suficiente pra poder dar um jeitinho no meu rosto. Então eu vou ver se eu faço um videozinho rapidinho de praticamente, no máximo, estourando cinco minutos. Então vamos lá correr? É o seguinte, a primeira coisa que eu passo quando eu vou maquiar é um hidratantezinho. Eu passo um hidratante pra poder... Eu passo um hidratante normal, simplesinho, comum, tá? Eu não sou profissa em maquiagem. Vê? Eu tô com o rosto todo... Tô bem cansada. Essa madrugada eu não dormi, eu tava compondo e foi o único horário que eu tirei pra fazer com Deus o meu devocional. E aí Deus me resolveu me dar composição. Eu não sei se eu tô fazendo certo, não sei. Esse é o jeito que eu me maquiei, ok? Eu vim fazer esse vídeo rapidinho com vocês pra poder mostrar pra quem gosta, né, de maquiagem, quem gosta de fazer maquiagenzinha. Ok. Eu uso... Eu tenho um outro produto ali que é de uma marca mais cara, mas eu não esquento a cabeça com isso não. Não ligo não. Eu uso isso aqui pra dar uma passada aqui... Na olheira, que eu tenho muita. E ela tem uma bolsinha aqui que eu tenho que ver se eu passo alguma coisa por cima pra dar uma disfarçadela. Eu vou dar uma disfarçada. Eu não vou ficar fazendo esse negócio de maquiagem não, gente. Aqui é só pra poder mostrar pra vocês um pouquinho do que eu passo no rosto. Porque às vezes as pessoas me perguntam... Poxa, eu gosto da sua maquiagem fraquinha. Eu não gosto de nada, é muito porrocado. Eu não gosto de nada que fique muito apagaiado. Desculpa aí a expressão, mas é isso mesmo, é papagaiado. Tá vendo aquela bolsinha aqui, ó? É de não dormir à noite. Passei a madrugada acordada pra dormir. Era mais de cinco horas da manhã. Eu vou fazer uma bagunça aqui. Depois eu me viro em arrumar. Olha só. Presta atenção. Eu não tenho problema em fazer propaganda não, porque... Ah, sim. Se tiver que me patrocinar, patrocina. Se não tiver que patrocinar, não patrocina. Eu não vou ganhar nem perder com isso. Eu uso isso aqui, ó. Eu uso uma base compacta da Spectra Ban. Eu gosto muito de usar... Ixi, falei. Não era pra ter falado o nome, mas tudo bem. Eu mostro assim, se alguém quiser pegar o nome. Beleza. Eu faço pra dar aquela disfarçada na minha pele. Que a minha pele, ela tem algumas irregularidades. Assim, eu sou bem branquinha. Em alguns lugares ela fica vermelhinha. Por causa da irritação, da poeira, do sol também, do calor e tal. Então, eu passo tudo assim no rosto. Entendeu? Como eu falei, eu não tenho prática em maquiagem. Eu me maquio só pra poder dar aquele... Daquele, sabe? Aquele tapinha no rosto mesmo, pra não deixar muito feio. Porque fica estranho. Sem nenhuma maquiagem. Tem gente que fala contra maquiagem. Tal. Eu não gosto. Eu nada contra também. Mas eu não gosto daquela maquiagem marcada. Aquela coisa muito forte. Aquela coisa muito estranha. Gente, já tem quatro minutos. Quatro minutos que eu estou aqui. Jesus, eu tenho que correr. Ok. Tem esse lápis aqui? Lápis normal de escrever? Então, eu costumo dar uma marcadinha na sobrancelha. Como aqui eu não tô conseguindo ver, que aqui eu tô de frente pra câmera, então vai sair alguma coisa errada. Gente, eu tenho que ir pro espelho aqui. Eu tô aqui, hein? Eu tô no espelho, marcando a sobrancelha. Ó, dou uma marcadinha na sobrancelha aqui. Porque essa coisa que vocês veem aqui, não é? Eu não vou fazer, não, porque vai demorar muito. E eu gosto de fazer ela bem marcadinha, bem bonitinha. Ok? Eu tô fazendo esse vídeo pra diferenciar um pouquinho das outras coisas que eu jogo. E ter um pouquinho mais de contato com vocês. Tem maquiagem aqui. Acho que nem já se perdeu aqui dentro aqui. Mas as maquiagens eu uso mais. Ai, caiu no chão. Quase quebrou. Ai, meu Deus! Caiu no chão. Aí eu gosto de fazer o seguinte. Lápis. Eu passo lápis na marca do olho, na marca d'água aqui do olho. Passo aqui. E... O que que eu faço? Pra não deixar muito marcado o meu olho, eu venho aqui com uma sombra que eu gosto demais, uma sombrinha marrom, tá aqui. Eu venho com essa sombrinha marrom aqui e faço isso aqui assim, ó. Dou até manchei aqui embaixo. Eu só faço isso aqui. Pronto. Ok? Dou essa manchetadinha no olho pra deixar o olho um pouco mais... Mais fundinho. Pra tirar essa expressão toda que eu tenho aqui. Muito. Em cima da pálpebra. Eu tenho essa expressão muito... Muito elevada. Parece que eu tô com o olho inchado. Entendeu? Assim, muito... Aí eu coloco aqui. Eu faço uma borroqueira, gente. Eu faço uma bagunça. Eu faço tudo com os dedos. Lógico, eu não vou tirar os dedos pra fazer, né? Mas assim, eu não uso pincel. Eu não uso nada. Entendeu? Aí eu costumo usar... Eu faço assim, ó. Pra dar aquela corrigidinha no que sobrou aqui, ó. Eu venho aqui. Faço isso. Ok. Beleza. Já deu uma diferençazinha. Aqui, como eu marquei aqui, eu não coloco nem um clareador pra dar um brilho. Eu sou tão experiente nas coisas que eu nem sei dar nome pros bois. Entendeu? Ok. Eu vou fazer aquilo que eu mais gosto quando eu estou me maquiando. Ha, 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 ha. É... Pra marcar... Tá, galera? Eu não sou profissional nisso aqui. Mas... Só vim passar tempo aqui mesmo com vocês. Entendeu? Aí eu dou uma... Aprendi com as blogueiras. Aliás, aprendi com a minha sobrinha, né? Com a Daniela e Dani Rodrigues. Ela ama maquiagem. Então, se eu dar uma afilada no nariz, tá vendo? Eu venho aqui, eu tenho a testinha um pouquinho grandinha. Eu venho aqui e dou uma... Entendeu? Dou uma disfarçada aqui. Tá? Entendeu? Que assim, que assim. Ok. Já dá uma tampada com a franja. Ha, 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 ha. Já deu uma mudada. Já deu uma mudada. Eu não vou delinear, porque vai demorar demais. Porque eu morro de medo de delinear, porque eu tenho medo do pavor do olho machucar o olho. Ok? Então, eu vou passar isso aqui, a máscara. Morro de medo de machucar meu olho. Eu já tô com a visão um pouquinho comprometida. Tô ficando cega não, galera. Eu só tô... Agora eu tenho o óculos, né? Ele foi embora também no assalto, e eu ainda não consegui parar pra ir no oftalmologista, pra dar um jeito. Pegar... Uma nova receita pra ir fazer o óculos novo. Aí, você que é dono de ótica, já pode me dar um presente, hein? Que tal? Vou fazer aniversário dia 30 de maio? Galera, estou precisando de um óculos. Aceita de presente. Aff, olha isso, gente. Que dificuldade, como diz o outro. Ah! Morro de medo, gente. Morro de medo. Aff! Pensa na pessoa que tem medo de se machucar. Ih! Tá ligado, ó. Tá quente, porque eu fiz a franja. Tá ligadaça agora. Vou pegar qualquer... Eu gosto... Eu não entrei nessa de batom líquido. Entendeu? Porque o batom líquido é o seguinte, se você errar... Ah! Só Jesus na causa. Aqui. Aí. E aí, estourei. Os minutos. Já ultrapassaram? Faz muito tempo. É ruim de cinco minutos. Nunca mais eu prometo cinco minutos. Tá vendo, galera? Aí, eu faço assim... Ah, tá. Esqueci de um negócio que é muito importante também. Aqui mesmo, nessa... Nessa paletinha, eu tenho um... Que ele faz isso, ó. Ele dá uma luz, assim. Entendeu? Aqui. É dourado. Amo dourado. Amo, amo dourado. Amo de paixão. Dourado. Olha lá. Só vou aqui no cantinho aqui. Você viu que eu não uso... Você já viu passar? Passar sombra depois da máscara? Eu já. Eu. Eu faço direto. Esqueço direto de passar. Às vezes, eu passo a máscara. Passo o delineador. E vou passar sombra depois. Legal, caramba. Aí, eu fico cheia de dedo. Aí, eu borro. Aí, eu venho com raiva. Eu desmancho tudo. Faço de novo. Ok, gente. Tô pronta. Pra onde eu vou mesmo agora? Já são... Que horas? Ah, deve ser mais ou menos umas oito. Oito horas, por aí. Oito horas da noite. Em plena quinta-feira, em casa. Uhul! Tô bonita? Fiquei bela? Uhul! Gente, obrigado por me aturar até agora. Uma chatice maquiar, né? Pra quem gosta de maquiagem, tá? E quem sabe maquiar, deve ter morrido de rir de mim. Deve ter dado risada, muita gargalhada. Essa daí, coitada. Não sabe fazer... Tá vendo? Mas eu gosto disso. Eu não gosto de nada muito... Chega assim, mostra muito batom. Mostra muito, os olhos marcados, aquela coisa toda. Eu gosto de dar uma acentuada só. Apesar que não tem muita beleza, mas... 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 Entendeu? Pra 4.3, tá bom. E eu agradeço a Deus pela vida. Agradeço a Deus por vocês. Obrigada pelo carinho de vocês. Eu sei que vocês que estão inscritos aqui... É... Inscritos aqui no canal... No YouTube. O Point News com Rosiane Ribeiro. É... Fazem pelo carinho. Estão aqui pelo carinho. Pelo... Pelo carinho que vocês têm pelo meu ministério. Por mim. Obrigada pelo carinho de vocês. Obrigada por estar aqui. Você que ainda não se inscreveu. Tá aqui embaixo, ó. Se inscreva... No canal... Point News com Rosiane Ribeiro. Aqui tá escrito Rosiane Ribeiro, mas o canal... O nome do canal é Point News com Rosiane Ribeiro. Ok? Inscreva. E aí você que gostou... Dá um like pra mim. Eu nunca pedi. Ai, meu Deus. Agora estou pedindo. Dá um likezinho. Dá um likezinho assim, ó. Ok? Beijo. Eu fiz isso aqui mais pra estar junto com vocês. Pra poder ficar um pouco mais próximo de vocês. Mas virão outras coisas bacanas. Que vão alegrar muito a sua vida. Sua mente. Seu coração. E que você possa ser feliz. Muito além disso aqui. Dessa casca. Dessa maquiagem. Dessa coisa toda. Existe a verdadeira beleza. E a verdadeira felicidade. Que é do Espírito Santo. Quando a gente tem o Espírito Santo na vida da gente. A gente pode estar maquiado sem maquiagem. A gente é resplandecente de qualquer maneira. Ok? Então, tenha a presença do Espírito Santo. Pode se cuidar sim. Por que não? Passar uma maquiagenzinha básica. É bom demais. Ok? Beijo. Fique com Deus. Até a próxima. Uhul. Não esqueça de curtir. E siga também aqui. Se inscreva no meu canal. Tá aqui. Rosiane Ribeiro. Point News. E pode seguir no Instagram. Que é arroba Rosiane Ribeiro. Dá lá uma curtida também na fanpage. Na fanpage oficial. Rosiane Ribeiro no Facebook. Beijo, 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 beijo. Daqui a pouco eu vou falar até em Orkut. Que não existe mais. Ok? Mas então tá. Até a próxima. Fique com Deus.